Deputado Vadir Damus, V. Exª tem 3 minutos na tribuna, antes, porém, deputada Jô Moraes, um registro. Sr. Presidente, eu queria que fosse registrado nos órgãos de comunicação desta casa a reinstalação do Grupo de Amizade Brasil-Cuba, que contou com a presença da embaixadora, competente embaixadora, Maria Helena Ruiz Capote. Na oportunidade, tivemos informações acerca do nível de desenvolvimento das relações econômicas, das mudanças instaladas naquele país do Caribe, para que a perspectiva de cooperação cultural, política, possa se dar. Registro aqui e peço que sejam reproduzidos nos órgãos de comunicação da casa. V. Exª será atendido, nobre deputado. Sr. Presidente, vou a ordem do dinheiro para começar às 14 horas, Sr. Presidente. O pessoal está aqui a telefone, Sr. Presidente. O presidente já está vindo. Conceda a palavra por 13 minutos, nobre deputado.